Olá pessoal, olá! Estamos aqui hoje com um novo acessório aqui, chapéuzinho, que eu comprei na festa junina, achei bem bacana. É bom para o sol, né? Ajuda a proteger do sol. Quando a gente vai cuidar do jardim, a gente acaba pegando muito sol, né? E tem que se proteger. Então, hoje a gente vai dar uma caprichada aqui no jardim, deixa eu mostrar aqui, virar a câmera aqui para vocês. Para vocês poderem ver como é que virar. Então, hoje a gente vai dar uma caprichada aqui no jardim com o gatinho jardineiro, né? Gatinho jardineiro que vai ajudar a gente nesse trabalho para regar todas as plantinhas, ficarem maravilhosas. Aqui a gente tem batata doce biofortificada BRS Nut da Embrapa. Essas folhas aqui fazem saladas maravilhosas e a batata doce em si é riquíssima em nutrientes, né? É muito legal os alimentos biofortificados. Inclusive, se vocês quiserem uma muda de alimentos biofortificados, é só pedir para a gente as mudas que você vai ganhar grátis uma muda e você vai ajudar a propagar os alimentos biofortificados através do programa Biofortificando Vidas. Que é um programa social de minha autoria para ajudar a propagar os alimentos biofortificados e doar essas mudas às populações carentes, ok? Então é isso aí, pessoal. Ajuda aí o canal a crescer, compartilhando, curtindo, colocando aquele coraçãozinho espertíssimo e fazendo seu comentário. Então, beijo se você é de beijo e abraço se você é de abraço.